O que mandou tu terminar comigo, doeu no peito e tu dizer me esqueça Vou jogar essa saudade no lixo e hoje eu vou te dar dor de cabeça A escolha foi sua, já fiquei sabendo, me trocou por farra e por paredão batendo Agora sou eu quem vai bater nesse teu coração, hoje minha boca vai botar pressão Se não quiser sofrer, desliga o 4G, eu vou beijar na boca e vou postar só pra tu ver Vai doer, vai beber, vai doer, beber, e eu não vou ter pena de você A escolha foi sua, já fiquei sabendo, me trocou por farra e por paredão batendo Agora sou eu quem vai bater nesse teu coração, hoje minha boca vai botar pressão Se não quiser sofrer, desliga o 4G, eu vou beijar na boca e vou postar só pra tu ver Vai doer, vai beber, vai doer, beber, e eu não vou ter pena de você Se não quiser sofrer, desliga o 4G, eu vou beijar na boca e vou postar só pra tu ver Vai doer, vai beber, vai doer, beber, e eu não vou ter pena de você Mas se é o Felipe E antes de ir embora Eu vou tentar não levar nenhuma lembrança na sacola Vai ser difícil reiniciar e apagar da memória Toda a nossa história E o que a gente viveu Vai levar um tempo Não vai ser fácil convencer que não existe um sentimento Sua imagem ainda é forte dentro do meu pensamento Ai, eu não aguento Ai, eu não aguento Eu só queria que você pedisse pra eu ficar Andar se eu calar a boca e mudar de ideia Mas eu tô vendo que já era Só queria que você deixasse pra amanhã E de amanhã tenho certeza que estaria tudo bem Que pena que perdeu o seu juízo Achei que a gente era mais que isso Antes de ir embora Eu vou tentar não levar nenhuma lembrança na sacola Vai ser difícil reiniciar e apagar da memória Toda a nossa história E o que a gente viveu E vai levar um tempo Não vai ser fácil convencer que não existe um sentimento Sua imagem ainda é forte dentro do meu pensamento Ai, eu não aguento Ai, eu não aguento Eu só queria que você pedisse pra eu ficar Andar se eu calar a boca e mudar de ideia Mas eu tô vendo que já era Só queria que você deixasse pra amanhã E de amanhã tenho certeza que estaria tudo bem Que pena que perdeu o seu juízo Que pena que perdeu o seu juízo Achei que a gente era mais que isso Eu só queria que você Eu só queria que você pedisse pra eu ficar Andar se eu calar a boca e mudar de ideia Mas eu tô vendo que já era Só queria que você deixasse pra amanhã E de amanhã tenho certeza que estaria tudo bem Que pena que perdeu o seu juízo Achei que a gente era mais que isso Muito mais que isso Ainda bem que você vive comigo Porque senão Como seria essa vida Sei lá Sei lá Os dias frios E que nós estamos juntos Nos abraçamos Sob o nosso conforto De amar De amar Se a dor tudo fica mais fácil Seu rosto silêncio e faz parar As flores que me mandam são fatos Do nosso cuidado de entregar Meus beijos sem os céus não daria Os dias chegariam sem paixão Teu corpo sem ser uma parte Seria uma casa e não sorte Ainda bem que você vive comigo Porque senão Porque senão Porque senão Porque senão Como seria esta vida Sei lá Sei lá Sei lá Sei lá Se a dor tudo fica mais fácil Seu rosto silêncio e faz parar As flores que me mandam são fatos Do nosso cuidado de entregar Teus beijos sem os céus não daria Os dias chegariam sem paixão Teu corpo sem ser uma parte Seria uma casa e não sorte Entre tantos outros Entre tantos anos Que sorte a nossa Entre tantas paixões Esse encontro nós dois Esse amor Entre tantos cegos e tantos outros Que sorte a nossa Entre tantas paixões Esse encontro nós dois Esse amor Entre tantas paixões Como pode ser Gostar De alguém E esse tal alguém Não ser ser Fico desejando nós Rasgando o mar Outro sol postal E mais ninguém Peço tanto a Deus Para esquecer Mas só de pedir Me lembro Minha linda flor Meu jasmin Serás Meus melhores beijos Serão seus Deus Sinto que você é ligado a mim Sempre que estou indo Volto atrás Estou entregue Estou entregue a ponto de estar sempre Só esperando Esperando sim Acontecer Acontecer Sinto absoluto dom De existir Não há solidão Não há solidão Nem pena Nessa doação Milagres Do amor Acontecer Quero dançar Quero dançar com você Dizem que sou louca Dizem que sou louca Que meus movimentos Estão dirigidos Por teus pensamentos Que já não me importo Com tudo que fazes Que acredito Te perdono Sempre volto E que não mereço Essas horas Que me roubaste Por isso Dizem que sou louca Que teu amor Que teu amor é minha bandeira Que estou sempre nos teus sonhos E te sigo pela vida inteira Por isso Dizem que sou louca E que tua pele é minha morada E junto a ti Eu sinto outra Por isso Dizem que sou louca Porque por ser dos teus caprichos A história de nós dois São suficientes Para o meu delírio Prefiro que me chamem louca E que prossegue a minha loucura Para sempre Estar contigo Que é melhor viver Essa loucura Em tua boca Em teus olhos Do que me levar E a lua Por isso Que me chamam louca É melhor viver É melhor viver Por isso Que me chamam louca Lúca Louca Acho que estou amando pela primeira vez Meu olhar tão vago, mas não sei o que que sei Senti algo muito lindo, deixou comigo Eu senti algo muito lindo Amigas e palavras, tudo isso deixei Pra sair de casa sem você não mais sei Senti algo muito lindo, deixou comigo Eu senti algo muito lindo Se é amor, não sei, faz nada com o meu sorriso É amor, não sei, mas me levou ao paraíso Vem cá me amar, vou te beijar, fazendo amor E se tudo isso vai durar, eu não sei Por toda minha vida, por você procurei Nunca te perdi, mas hoje te encontrei Senti algo muito lindo, deixou comigo Eu senti algo muito lindo O vento que te trouxe, eu ainda não sei Mas morava nos sonhos que um dia sonhei Senti algo muito lindo, deixou comigo Eu senti algo muito lindo Se é amor, não sei, mas me levou ao paraíso Vem cá me amar, vou te beijar, fazendo amor E se tudo isso vai durar, eu não sei E se tudo isso vai durar, eu não sei Eu me encontrei, quando encontrei você em mim E se tudo isso vai durar, eu não sei Se é amor, não sei, mas arrancou o meu sorriso É amor, não sei, mas me levou ao paraíso Vem cá me amar, vou te beijar, fazendo amor E se tudo isso vai durar, eu não sei Mas se é Felipe, mas se é Felipe Você é Felipe, mas se é Felipe, mas me levou ao paraíso É hora de se entregar, o amor não me espera Só deixa o tempo passar e fica pro coração A missão te avisa que o meu tá dando um sinal Que tá querendo te amar Para pra pensar o que eu já me toquei Eu te escolhi, você me escolhe, eu sei Tá escancarado, vai negar pro coração Que você tá com sintoma de paixão É quando os olhos se caçam em meio a multidão Quando a gente se esparra, andando em qualquer direção Quando indiscretamente a gente vai perdendo o chão Vai ficando bobo, vai ficando bobo Aí já era, é hora de se entregar O amor não me espera, só deixa o tempo passar E fica pro coração, a missão te avisa Que o meu tá dando um sinal Que tá querendo te amar Para pra pensar o que eu já me toquei Eu te escolhi, você me escolheu, eu sei Tá escancarado, vai negar pro coração Que você tá com sintoma de paixão É quando os olhos se caçam em meio a multidão Quando a gente se esparra, andando em qualquer direção Quando indiscretamente a gente vai perdendo o chão E vai ficando bobo, e vai ficando bobo Aí já é, é hora de se entregar O amor não me espera, só deixa o tempo passar E fica pro coração, a missão te avisa E fica pro coração, a missão te avisa Que o meu tá dando um sinal Que tá querendo te amar Aí já era, é hora de se entregar O amor não me espera, só deixa o tempo passar E fica pro coração, a missão te avisa Que o meu tá dando um sinal Que tá querendo te amar Passe ao Felipe Eu vejo em seu rosto que você tá mal Eu não tô entendendo Tá sendo duro com você Tenta resolver E a última foto que você postou Na festa que você foi com os seus amigos Modéstia parte, deixa eu te dizer Tá faltando verdade em você Pois a legenda pra me provocar Postou viva lá vida, resta que solteiro Mas esqueceu de especificar E no final da festa ligou Pediu pra voltar Sua felicidade Ainda não me convence Você posta que tá feliz Só que foto mente Conheço o seu sorriso Ele tá diferente Você posta que tá feliz Só que foto mente Eu vejo em seu rosto que você tá mal Eu não tô entendendo Tá sendo duro com você Tenta resolver Tenta resolver E a última foto que você postou Na festa que você foi com os seus amigos Modéstia parte, deixa eu te dizer Tá faltando verdade em você Pois a legenda pra me provocar Postou viva lá vida, resta que solteiro Mas esqueceu de especificar Que no final da festa ligou Pediu pra voltar Sua felicidade Ainda não me convence Você posta que tá feliz Só que foto mente Conheço o seu sorriso Conheço o seu sorriso lindo Ele tá diferente Você posta que tá feliz Só que foto mente Sua felicidade Ainda não me convence Você posta que tá feliz Só que foto mente Conheço o seu sorriso Ele tá diferente Você posta que tá feliz Só que foto mente No final da festa Ligou e pediu pra voltar Estou sozinho Sem você do meu lado Sei que não é destino Sem beijar seus lábios É um desatino Eu estou sendo sincero Estou apaixonado A soma de três corações Todos são enganados Um não sabe o que os outros Pensam vivendo a fingir Às vezes me pergunto porquê Quando você volta insensata Eu vou cair Mais uma vez Fecho os olhos Beijo sua boca Eu vou cair Em seus braços Peço pra não ir Coração partido Lábios divididos Te amo Eu não quero dividir Seus lábios Me diz o que faço Ter você só pra mim Meu amor Não quero mais compartilhar Seus lábios Amor 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 Lábios divididos Quando você volta insensata Eu vou cair Eu vou cair Mais uma vez Fecho os olhos Beijo sua boca Eu vou cair Em seus braços Peço pra não ir Coração partido Lábios divididos Te amo Eu não quero dividir Seus lábios Me diz o que faço Ter você só pra mim Meu amor Não quero mais compartilhar Seus lábios Oh amor Oh amor Lábios divididos Você é feliz Estão falando do retrô O que faço em seus braços Você é feliz Eu amo Uh 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 Tô com saudade de você debaixo do meu cobertor E te arrancar suspiros, fazer amor Tô com saudade de você na varanda em noite quente E o arrepio frio que dá na gente, truque do desejo Um guardo na boca, o gosto do beijo Eu sinto falta de você, me sinto só E aí, será que você volta? Toda a minha volta é triste E aí, o amor pode acontecer de novo pra você Palpite Tô com saudade de você no nosso banho de chuva Do calor da minha pele, da língua pro ar Tô com saudade de você censurando o meu vestido As duras de amor ao pé do ouvido Truque do desejo Um guardo na boca, o gosto do beijo Eu sinto falta de você, me sinto só E aí, será que você volta? Toda a minha volta é triste E aí, o amor pode acontecer de novo pra você Palpite E aí, será que você volta? Toda a minha volta é triste E aí, o amor pode acontecer de novo pra você Palpite E aí, o amor pode acontecer de novo pra você E aí, o amor pode acontecer de novo pra você Mudaram as estações Nada mudou Mas eu sei que alguma coisa aconteceu Tá tudo assim, tão diferente Se lembra quando a gente Chegou um dia a acreditar Que tudo era pra sempre Sem saber Que o pra sempre Sempre acaba Mas nada vai conseguir mudar O que ficou Quando pensa em alguém Só pensa em você E aí, então, estamos bem Pergunto com tantos motivos Pra deixar tudo como está Nem desistir Nem desistir Nem tentar agora Tanto faz Estamos indo De volta Pra casa E aí, então, estamos bem Você é Felipe Você é Felipe Você é Felipe Pra te esquecer Eu não consigo Amor da minha vida Eu vivo esperando a sua volta Você é Felipe Amor, essa saudade que você deixou Ficou Vive Vive Tanturando quem Ficou E nem o tempo me ajudou A te esquecer Toda noite eu viajo Nos meus sonhos A te procurar No meu peito O meu peito bate O meu peito bate um coração Pedindo Pra você voltar Pra você voltar Pra você voltar Amor da minha vida Não dá pra te esquecer Eu não consigo Amor da minha vida Eu vivo esperando a sua volta Amor da minha vida Se você quiser voltar Se você quiser voltar pra mim Volte antes que amanheça Se quer dar uma chance Pro meu coração Oh, meu amor Volte antes que eu enlouqueça A solidão Que você deixou Já foi demais Já me sufocou Mas olha meu amor Eu não quero que tenha pena de mim Porque a dor que dói No peito É amor E não tem jeito Essa dor que dói Não me deixa negar Que eu te amo Porque a dor que dói No peito É amor E não tem jeito Essa dor que dói Não me deixa negar Que eu te amo Depois de sonhar tantos anos De fazer tantos planos De um futuro pra nós Depois de tantos desenganos Nós nos abandonamos Como tantos casais Quero que você seja feliz Ei de ser feliz Ei de ser feliz também Depois de varar madrugada Esperando por nada De arrastar-me no chão Em vão Em vão Tu viraste minhas costas Nem me deu as respostas Que eu preciso escutar Quero que você seja melhor Ei de ser feliz Ei de ser melhor também Nós dois Já tivemos momentos Mas passou nosso tempo Não podemos negar Foi bom Nós fizemos história Pra ficar na memória E nos acompanhar Quero que você viva sem mim Eu vou conseguir também Depois de aceitarmos os fatos Vou trocar seus retratos Pelos de um outro alguém Meu bem Vamos ter liberdade Para amar a vontade Sem trair mais ninguém Quero que você seja feliz Ei de ser feliz também Depois 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 Eu quero aproveitar você Cada segundo Que eu tiver Ao seu lado Quero te amar Como se não houvesse o amanhã Já decorei Seus quatro tipos de sorriso Tem um sem graça Que me tira o juízo O exagerado E aquele depois do amor Me pedindo um abraço Você desperta Um lado meu Que é só seu E eu desperto Um lado seu Que é só meu Que é só meu E quando chego perto da sua boca A gravidade vai perdendo a força Quando eu te vejo Até o relógio par O nosso amor já tá fazendo mágica E quando chego perto da sua boca A gravidade vai perdendo a força Quando eu te vejo Quando eu te vejo Até o relógio para O nosso amor já tá fazendo mágica E quando eu te vejo E quando chego perto da sua boca E quando chego perto da sua boca A gravidade vai perdendo a força Quando eu te vejo Até o relógio para O nosso amor já tá fazendo mágica E quando chego perto da sua boca A gravidade vai perdendo a força A gravidade vai perdendo a força Quando eu te vejo Até o relógio para O nosso amor já tá fazendo mágica Melhor a gente terminar enquanto está assim Melhor a gente terminar enquanto está assim Não quero dividir seu amor, quero você só pra mim Mas acho que é impossível, não entro nesse jogo a três jamais Ou você fica comigo ou me deixa de vez Agora chegou o momento de me decidir Vou procurar outro alguém e sair por aí Enquanto a você desejo toda felicidade Quero que você seja feliz Não, não quero mais outro amor em sua vida E não, não quero mais ser teu ponto de partida Acho que não sou eu o grande amor Da sua vida Mas se a Felipe Agora chegou o momento de me decidir Vou procurar outro alguém e sair por aí Enquanto a você desejo toda felicidade Quero que você seja feliz Não, não quero mais outro amor em sua vida E não, não quero mais ser teu ponto de partida Acho que não sou eu o grande amor da sua vida E não, não quero mais outro amor em sua vida E não, não quero mais ser teu ponto de partida Acho que não sou eu o grande amor da sua vida Acho que não sou eu o grande amor da sua vida Márcia Felipe Márcia Felipe Márcia Felipe Márcia Felipe Márcia Felipe Tô indo embora Tô indo embora Tô indo embora Com meu coração E quando eu passar daquela porta Não tem mais voltar Já faz é tempo Que eu vivo procurando um jeito Pra gente ter jeito Já faz é tempo Que pra gente tá bem Eu fecho os olhos pra não ver os seus defeitos E quanto mais eu tento consertar Mais você faz questão de bagunçar A nossa relação Inventa brigas sem ter nada a ver Acho que gosta de me resolver Mas de tanto tentar insistir E você demonstrar que pra gente Não dá nem aí Tô indo embora Tô indo embora Mas fique sabendo que eu vou partir de uma vez Mesmo que depois se arrependa de tudo que você me fez Quando eu passar daquela porta Não tem mais volta Sei que vou sofrer pra se esquecer na manhã solidão Mas eu deixei claro combinado tudo com meu coração E quando eu passar daquela porta Não tem mais volta Mas se apelida Mas se apelida Olha o retrô Olha o retrô Olha o retrô São um e dois Olhe pra mim Seja capaz de falar sobre nós dois Se me quer pra gente Se me quer pra sempre ou é só o momento É tão intenso quando ama Mas é só sair da cama Que me tratas como um simples passatempo Minha rotina é esperar por você Mesmo sem saber Será que ele vem? Ou então vai me ligar Eu te amo mas assim não dá Fico desesperada Fico desesperada de esperar E o tempo que parece não passar Eu me enfrente a beber pra tentar entender Que estou Amor esperando por você Por você Amor esperando por você Amor esperando por você Amor esperando por você Você é Felipe, você é Felipe Carícias e declarações de amor De testemunha o nosso cobertor Minha cama está tão fria sem você, baby Meu corpo já nem sabe o que é pra ver Que vontade de ter você Passar as fotos sobre a mesa, eu não resisti Vou sair te ver agora, vou voltar a viver Pois sem você, minha vida é vazia Sem graça, como um dia sem sol Vou sair te ver agora, vou voltar a viver Pois sem você, nada tem graça, baby Fico perdida Que vontade de ter você Nossas fotos sobre a mesa, eu não resisti Vou sair te ver agora, vou voltar a viver Pois sem você, minha vida é vazia Sem graça, como um dia sem sol Vou sair te ver agora, vou voltar a viver Depois sem você, minha vida é vazia Nada tem graça, baby Fico perdida Mas se a Felipe reprou Eu e você Não é assim tão complicado Não é difícil perceber Quem de nós dois Vai dizer que é impossível O amor acontecer E se eu disser que já nem sinto nada Que a estrada sem você é mais segura Eu sei, você vai rir Eu já conheço teu sorriso Leio teu olhar Teu sorriso é só disfarce Que eu já nem preciso Sinto dizer Sinto dizer Que amo mesmo Tá ruim pra disfarçar Entre nós dois Não cabe mais nenhum segredo Além do que já combinamos No vão das coisas que a gente disse Não cabe mais sermos somente amigos E quando eu falo que eu já nem quero A frase fica pelo avesso Meio na contramão E quando finge o que esqueço Eu não esqueci nada E cada vez que eu puxo Eu me aproximo mais E te perder de vista Assim é ruim demais E é por isso que atravesso Teu futuro Que façam das lembranças Um lugar seguro Não é que eu queira reviver Nenhum passado Nem revirar um sentimento Revirado Mas toda vez que eu procuro Uma saída Acabo entrando sem querer Na tua vida Eu procurei Qualquer desculpa Pra não te encarar Pra não dizer De novo e sempre a mesma coisa Falar só por falar Porque eu já não tô nem aí Pra essa conversa Que a história de nós dois Não me interessa Se eu tento esconder Minhas verdades Você conhece o meu sorriso Leia o meu olhar Meu sorriso é só disfarce Que eu já nem preciso E cada vez que eu fuge Eu me aproximo mais Yeah E te perder de vista Assim é ruim demais E é por isso que atravesso O teu futuro E faço das lembranças Um lugar seguro Não é que eu queira reviver Nenhum passado E revirar um sentimento Revirado Mas toda vez que eu procuro Uma saída Acabo entrando sem querer Sem querer Na tua vida Mas a filipé Mas a filipé Mas a filipé Música Estou me perguntando Se eu fui feita pra você E aqueles nossos planos Ainda dá tempo Viver Eu sei que sou culpada Eu sei que sou culpada Dessa separação Você está do meu lado Aqui na nossa cama Estamos perdendo o tempo Você não me engana Que é teu corpo no meu Sentir o calor De um beijo Meu porquê Não olha nos meus olhos E diz a verdade Aceita o meu perdão E acaba com a saudade Que eu sinto em você também O orgulho Te vejo Recém Passa a filipé Passa a filipé Estou me perguntando Se eu fui feita pra você E aqueles nossos planos Ainda dá tempo Viver Eu sei que sou culpada Dessa separação Meu jeito complicado Machucou seu coração Mas sei que ainda sou capaz É só você voltar atrás Para a diagem por impulso Não vale a pena Esse seu orgulho Dar nos seus olhos A nossa saudade E deixar de bobagem Me diz porquê Não está do meu lado Aqui na nossa cama Estamos perdendo tempo Você não me engana Que é teu corpo no meu Sentir o calor De um beijo Meu porquê Não olha nos meus olhos E diz a verdade Aceita o meu perdão E acaba com a saudade Que eu sinto em você também O orgulho Te vejo Recém O orgulho Te vejo Recém O orgulho Te vejo Recém Você me deixou Chorar Me medo Ser feliz Se tivesse cuidado Não teria perdido E quem sabe Uma hora dessa Ainda tava comigo Se tivesse cuidado Não teria perdido Não teria perdido E quem sabe Uma hora dessa Ainda tava comigo Se tivesse cuidado Você me deixou Escarra feita o água Que ninguém segura na mão Desabrigou Meu amor Que fazia morada No seu coração E agora que eu Parto pra outra Você tá querendo Só porque tá vendo Eu me dando bem no amor Sabendo aí Você não quis Pode chorar Me medo Ser feliz Se tivesse cuidado Não teria perdido E quem sabe Uma hora dessa Ainda tava comigo Se tivesse cuidado Não teria perdido E quem sabe Uma hora dessa Ainda tava comigo Se tivesse cuidado Não teria perdido E quem sabe Uma hora dessa Ainda tava comigo Eu gostei Eu gostei Desde o começo de tudo Você em primeiro lugar E na minha vida, depois era em mim que eu iria pensar Tava estampado em fotos, em declarações escritas Um amor sem medida Eu não pensava que um dia essas recordações iam me fazer chorar E o que mais me dói é saber que da sua boca saiu tantas mentiras Falando de amor, jurando amor, nunca pensei que você me trairia E o que mais me dói é saber que da sua boca saiu tantas mentiras Falando de amor, jurando amor, nunca pensei que você me trairia Se ainda tiver vergonha nessa cara, desapareça e não me ligue mais Se ainda tiver vergonha nessa cara, por favor esqueça Cai fora e me deixe em paz Se ainda tiver vergonha nessa cara, desapareça e não me ligue mais Se ainda tiver vergonha nessa cara, por favor esqueça Cai fora e me deixe em paz Desde o começo de tudo você em primeiro lugar Na minha vida Depois era em mim que eu iria pensar Tava estampado nas fotos, em declarações escritas Um amor sem mentira Eu não sabia que um dia essas recordações iam me fazer chorar E o que mais me dói é saber que da sua boca saiu tantas mentiras Falando de amor, jurando amor, nunca pensei que você me trairia E o que mais me dói é saber que da sua boca saiu tantas mentiras Falando de amor, jurando amor, nunca pensei que você me trairia Se ainda tiver vergonha nessa cara, desapareça e não me ligue mais Se ainda tiver vergonha nessa cara, por favor esqueça Cai fora e me deixe em paz Se ainda tiver vergonha nessa cara, desapareça e não me ligue mais Se ainda tiver vergonha nessa cara, por favor esqueça Cai fora e me deixe em paz Passa, Felipe, Passa, Felipe Música 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 Eu pensei em comprar algumas flores Só pra chamar mais atenção Eu sei, já não há mais razão pra solidão Meu bem, eu tô pedindo a sua mão Eu pensei em escrever alguns poemas Só pra tocar seu coração Eu sei, uma pitada de romance é bom E meu bem, eu tô pedindo a sua mão Então case-se comigo numa noite de luar Ou na manhã de um domingo a te chamar Diga sim pra mim Case-se comigo na igreja e no papel Vestido branco como queiro adnão Diga sim pra mim Prometo sempre ser o seu abrigo E na dor o sofrimento é dividido Te juro ser fiel ao nosso encontro E na alegria, felicidade vem em dobro Eu comprei uma casinha tão modesta Eu sei, você não liga pra essas coisas Te darei toda a riqueza de uma vida O meu amor Você é Felipe, você é Felipe Iê, 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 iê Era pra ter sido só um beijo Eu já tinha tomado uma Você me olhou, eu te olhei e foi A festa acabou ali mesmo Do meu carro pra minha casa, pra minha cama E depois E depois não teve mais jeito Depois que sua cabeça encostou no meu peito E pra piorar Você me acorda com o meu dia Um café e um beijo Aí quem era da bagunça que foi Quem nunca ligava, ligou Quem falou que nunca ia mais, se apaixonou Aí quem era da bagunça que foi Quem nunca ligava, ligou Quem falou que nunca ia mais, se apaixonou Me apaixonei Me apaixonei E o que sei dessa vida Do amor demora e quando vem Deus capricha Mas se apaixonou Mas se apaixonou Mas se apaixonou Mas se apaixonou Era pra ter sido só um beijo Eu já tinha tomado uma Você me olhou, eu te olhei e foi A festa acabou ali mesmo Do meu carro pra minha casa, pra minha cama E depois E depois Não teve mais jeito Depois que sua cabeça encostou no meu peito E pra piorar Você me acorda com o meu dia Um café e um beijo Aí quem era da bagunça que foi Quem nunca ligava, ligou Quem falou que nunca ia mais, se apaixonou Aí quem era da bagunça que foi Quem nunca ligava, ligou Quem falou que nunca ia mais, se apaixonou Me apaixonei E o que sei dessa vida Do amor demora e quando vem Deus capricha Márcia Felipe Márcia Felipe Estamos no retrô Márcia Felipe Márcia Felipe Márcia Felipe Se você quiser Eu vou te dar o amor Desses de cinema Não vai te faltar carinho pro assunto ao longo do dia Se você quiser eu largo tudo Vou pro mundo com você, meu bem Nessa nossa estrada só terá belas praias e cachoeiras Aonde o vento é brisa Aonde não haja quem possa A nossa felicidade Vamos brindar a vida, meu bem Aonde o vento é brisa E o seu paro de estrelas O que a gente precisa Tomar um banho de chuva Um banho de chuva Ai, 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 ai Ai, 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 ai Se você quiser eu vou te dar o amor Desses de cinema Não vai te faltar carinho pro assunto ao longo do dia Se você quiser eu largo tudo Vou pro mundo com você, meu bem Nessa nossa estrada só terá belas praias e cachoeiras Onde o vento é brisa Onde não haja quem possa Com a nossa felicidade Vamos brindar a vida Meu bem Onde o vento é brisa E o seu paro de estrelas O que a gente precisa Tomar um banho de chuva Um banho de chuva Ai, 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 ai Ai, 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 ai Fecho os olhos pra não ver passar o tempo Sinto falta de você Anjo bom, amor perfeito no meu peito Sem você não sei viver Então vem, que eu conto os dias, conto as horas pra te ver Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Então vem, que eu conto as horas pra te ver Então vem, que eu conto as horas pra te ver Me dá o cu Ei, você, me dá o cu Olha o suíço, me dá o cu Me dá o cu Me dá o cu Me dá o cu Ei, você, me dá o cu Pra te amar Me dá o cu Pra te amar Me dá o cu Final, com Final, com Puxando o sol Dois e o jovem do Me dá o cu Música 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 Música